Pessoal, estamos aqui na rua Francisco Pelanda, aqui no bairro Maria Auxiliadora, estamos com o Dasdores e também o vereador Bruno Salles do PSDB, onde veio aqui fiscalizar a rua a pedido da moradora Dasdores. Dasdores, o que está acontecendo aqui na rua Francisco Pelanda? É o que a gente precisa, né? Um saneamento básico legal, que fizeram as caixas aqui, deixaram tudo aberto, todo mundo fez prejudicado e a máquina vai passar na rua da gente. Dasdores, o secretário de infraestrutura, Ricardo Malta, falou que a rua não entrava máquina. Aqui entra máquina ou não entra máquina? Entra sim, a máquina passa direto aqui. Dasdores, em questão dos drenos também, os drenos, como é que ficou a situação dos drenos? Tudo aberto. Tudo aberto, né? Tem a tampa. Isso aí. Bruno Salles, o que é que pode ser feito aqui nessa rua? Em primeiro lugar, Roberto, a gente tem que deixar bem claro, dona Dasdores, que se passasse máquina ou não, a obrigação do município é solucionar o problema dos moradores aqui do bairro Princesa de Gales. A gente não pode deixar acontecer o que está acontecendo. A gente vê os bairros de Gravatá se destenhorando sem manutenção. A gente foi acionado nas redes sociais das dores e outros moradores aqui que não aguentavam mais a situação que se encontrava esse bairro. A gente quer deixar bem claro das dores. Nós vamos oficializar aqui, vamos fazer ofício, indicações. Nós sabemos aqui também que várias pessoas aqui, inclusive o Roberto já cobrou, mas não foi solucionado. Roberto, a gente está junto nessa. Não vamos deixar o pessoal de Gravatá abandonado e vamos mandar o recado junto para o secretário. Você vai trabalhar, secretário. Esse bairro não vai ficar abandonado. Eu fui três vezes lá, Bruno Salles, toda vez ele estava de reunião. Estava de reunião. E a admiração aqui, sim, o que eu acho é que esse menino é novo na prefeitura. E o trabalho dele me comoveu. Enquanto tem vários variadores aí que já entrou, não sei quantas vezes, e aqui não vem. Nem se quer olhar. Muito obrigado, meu amigo. Dajores, a gente vê também que o prefeito, o padre José Dito, ele está trabalhando, mas aí não é o prefeito. Aí é o secretário de infraestrutura. É, justamente. O secretário de infraestrutura, ele tem que se colocar no lugar das pessoas. Ele tem que sair do gabinete e vir para a rua. Ele só vai resolver o problema do povo enquanto ele olhar no olho do povo e dizer que dá para fazer ou não dá. E essa rua da gente aqui toda a vida foi desprezada. Eles nunca vêm aqui, eles passam. Vai precisar de galho, vai dar um bolso. Para você ter uma ideia, teve a limpeza das ruas. Eles limparam ali tudinho, a rua da gente, eles com dinheiro a rampa. Mas agora tem um vereador que vai cobrar por esse bairro e não vai se engançar enquanto não solucionar o problema. É isso aí. Vereador Bruno Salles, obrigado. Dajores, obrigado. Eu é o Ronda Geral na frente com a notícia.